e aí galera do youtube beleza tudo bem vocês e hoje trazendo mais uma dica pra vocês é isso mesmo pessoal e nesse vídeo pessoal vou estar mostrando pra vocês aí ó uma dica aqui ó ó tá vendo aqui aqui pessoal ó não liga não liga o gás mas não liga aqui ó ligou os três ligou né na hora que eu vou ligar esse aqui ó pra vocês verem aqui ó não liga o que acontece pessoal geralmente quando vai fazer a limpeza no fogão um pouquinho de água que cai aqui já acontece esse tipo de problema geralmente é água que cai muitas vezes nem tá entupido às vezes é só um excesso de água que cai aí ele já entope com aquele excesso de água e quando você liga aqui pra tá tá ligado quando você liga aqui ó ele não acende aí o que vocês vão ter que fazer aí pessoal pra tá melhorando vocês vão pegar um papel aqui ó aí vocês vão ligar aqui a boca vou mostrar pra vocês aqui ó vocês vão ligar aqui ó a boca lá aí ele vai acender quando ele acender vai esquentar e em seguida ele se vai tocar ele já vai ligar ele já vai ligar tá vendo acendeu mas quando ligava aqui e apertava aqui não acendia porque geralmente geralmente quando tá limpando um excesso de água desce por aqui muitas vezes cai lá na entrada e aí não consegue acender o fogo então o que vocês vão fazer vocês vão pegar se não se vai acender na boca vocês fez uma limpeza e vocês não se não se vê acendendo vocês vão vão vir aqui vai pegar o fogo e vai acender com o papel uma por uma e esperar uns 10 segundos pra ela tá secando quando ela secar que você apertar o eletrodozinho aqui ó eles já vão já acender já então é mais uma dica aí que eu tô trazendo pra vocês aí vocês gostou do vídeo aí se inscreve no canal aí lembrando pessoal você tem que deixar uns 30 segundos com ele aceso pra eles voltar aí a fender geralmente cai água por aqui ó e quando cai água aí não funciona beleza é mais uma dica trazendo pra vocês aí a resolver esse tipo de problema se o seu forno seu o seu fogão ele estiver não estiver funcionando você não põe você vai ligar aqui e ele não ligar você já sabe que é esse tipo de problema beleza é mais uma dica e trazendo pra vocês aí